Quebrou a janelinha, quebrou a janelinha, quebrou a janelinha Quebrou a janelinha, quebrou a janelinha Posso descercar com eu? Ah, ele passou, ele passou! Bom, bom, bom! Boa, não. 2, 2. Ele é meu, ele é meu, ele é meu, ele é meu. Baguei tapete! Não, não, não baguei, não baguei, não baguei, não baguei.